Olá investidores, tudo tranquilo? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise da Polkadot. Se lá no final do vídeo você tiver gostado da análise, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve aí para você continuar acompanhando as atualizações que eu trago aqui diariamente. Todo dia tem um vídeo da atualização do Bitcoin, seguido de mais 4 altcoins. Então são mais de 20 criptomoedas analisadas aqui no canal. Convido você a se inscrever para ter acesso a todo esse conteúdo, fechado? Vamos lá então para a nossa análise da Polkadot. Pessoal, Polkadot aberta aqui em um gráfico diário, hoje se desvalorizando 4% acompanhando o Bitcoin, sendo cotado a 21 dólares nesse momento. A Polkadot que não conseguiu fazer o rompimento dessa linha de tendência de baixa ainda, ela veio fazer um teste aqui, mas foi rejeitada aqui mais uma vez. Ela já tocou essa LTB duas, três, quatro vezes. E ela ainda vai ter esse nível aqui, entre 25 e 26 dólares, como uma região aqui de resistência, que eu considero bastante relevante para ela. A gente consegue ver que a gente tem muitos topos e fundos formados dentro dessa faixa de preço. Ela pode causar uma certa dificuldade aqui para a Polkadot, caso ela venha testar, mas para isso ela vai ter que romper a LTB. Bom, ela fez o rompimento da média móvel de 20 períodos, algo que já considero positivo. A MM20 está aqui em 19 dólares e 61 centavos. A gente fica com a expectativa de, de repente, ver a Polkadot aqui em um cenário de correção, ser sustentada por essa MM20, que em algumas situações se comporta como um suporte e também como uma resistência. Nesse caso aqui, como o preço está acima da MM20, a gente aguarda para ver se a média móvel de 20 períodos vai atuar como um suporte para Polkadot. E em um eventual cenário de maior fraqueza, a gente tem aqui esse nível de preço que vai entre 15 e 16 dólares e sustentou a Polkadot em uma oportunidade. A gente já tinha desenhado esse quadrante aqui há bastante tempo. Foi exatamente onde a Polkadot veio agulhar e conseguiu se sustentar acima desse nível de preço. Voltou a se projetar para cima. Importante que ela deixou todos esses fundos aqui com volume financeiro para dar suporte para ela caso ela volte a revisitar essa região aqui. A gente viu que ela não chegou a fechar nenhum candle no diário abaixo dos 18 dólares ali praticamente. Então, fato aqui positivo é ela ter deixado essa região aqui confirmando esse nível entre 15 e 16 dólares como um suporte, é o suporte mais imediato e mais relevante para ela aqui nesse momento. Vou fazer um overview de indicadores aqui. MACD aqui pelo terceiro dia sinalizando uma perda de ímpeto comprador com barrinhas mais clarinhas, mostrando para a gente que de fato a gente pode ter uma correção desse movimento aqui da Polkadot, que já gerou para ela uma valorização de... vamos ver aqui. Ela chegou a se valorizar 46%, né? Desde aquela mínima até essa máxima que ela fez em 23 dólares. Então, a gente sabe que isso começa a gatilhar a venda, começa a gatilhar a realização de lucro. Então, acho até plausível uma correçãozinha aí nesse momento. A gente só tem que ficar atento para ver qual vai ser o nível dessa correção, né? Acho que qualquer nível corretivo que... Vamos até usar um Fibonacci aqui para a gente ainda validar esses níveis. Acredito que qualquer nível corretivo que não extrapole aqui os 19 dólares, eu considero ainda saudável para a Polkadot depois de uma valorização de 46%, né? Deixa eu ver aqui no índice de força relativa como ela está. A gente vê que ela não chegou nem a atingir aqui. Deixa eu só ver. Ela chegou a fazer uma máxima lá em 53 pontos, né? Mas esse indicador dá para a gente uma sobrecompra só lá acima dos 70 pontos. Então, tem bastante espaço para andar para cima ainda aqui a Polkadot pelo índice de força relativa, sendo que a gente observa também aqui já uma divergência de alta se formando, né? Com topos ascendentes aqui no IFR. Ela já deixou topos ascendentes. Se a gente desenhar essa mesma linha lá no gráfico de preço, a gente vai ver que esses topos aqui são descendentes, né? A gente tem uma linha descendente no gráfico e uma linha ascendente no indicador, uma divergência de alta aqui. Vamos ver então como ela vai se comportar aí nos próximos dias. É claro que a gente tem que ficar muito de olho lá no Bitcoin, né? O Bitcoin hoje está acompanhando a abertura do mercado americano, né? Que abriu aí em queda. A gente sabe que a correlação está bem forte aí do Bitcoin e das criptomoedas lá com o mercado de ações dos Estados Unidos. É importante a gente ficar ligado também lá no S&P, Nasdaq. E a gente sabe que os movimentos de lá podem influenciar as criptomoedas aqui, né? Então, atenção também em relação a esses fatores, tá? Então, pessoal, esse é o contexto de momento aqui para a Polkadot, tá? Acho que já estamos bem atualizados. Vou fechar o vídeo convidando vocês a se inscreverem aí no canal para continuar acompanhando as atualizações que eu tenho trazido aqui diariamente, tá? São mais de 20 criptomoedas. As principais criptomoedas estão sendo analisadas aqui no canal. Se inscreve aí para você continuar acompanhando. E se gostou dessa análise da Polkadot, deixa o like para estar ajudando o canal. O canal ainda é novo. Então, um like vai ajudar bastante, tá? Se você tiver alguma sugestão de análise ou alguma percepção sua sobre a Polkadot que você queira compartilhar com a gente, deixa aí nos comentários que a gente vai interagir com você, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo.